Fala galera, está sendo mais um vídeo aqui, dessa vez hoje está sendo mais um vídeo de Plantas vs Zombies 2 Eclipse Então já deixe seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito, preguei o sininho e vai receber todas as notificações Então vamos lá, continuar o futuro distante, fase normal Ok, aqui vamos... vamos pegar o Gerasol Ah, deixa eu ver, o que a gente vai... tem esse zumbi aqui do escudo Então, a maior planta pra isso é o Laser, né? Deixa eu ver, qual que foi o meu último deck Ok, foi esse, eu vou tirar só nós do explosivo e pegar a namoradora Vamos nessa Vamos lá 9-3, Argumentary Protection Deve ser refiniado... deve ser caso do zumbi de escudo lá, né? Porque seria melhor usar o Laser Ok, planta eu já sou errado porque eu sou burro, né? Beleza Hum, 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 hum Ok, colocar ímpio no gomelo Vou colocar essa alface bag Qualquer lugar mesmo porque eu sou maluco, sou doido Ok, sempre no início nós temos que plantar o Gerasol, né? E depois a gente ir plantando as outras plantas Ok, deixa eu congelar este daqui Eu coloco o que? Uma Gelervidia? Pode ser Gelervidia top Ok, deixa eu colocar uma namoradora aqui Beleza, vou colocar aqui uma Gelervidia E uma face bag aqui Gerasol E mais uma Gelervidia Eu vou pedir uma meta de like Vamos ver se a galera vai conseguir bater Eu vou fazer uma meta de like simples 5 likes Se bater 5 likes Vamos ver se bate 5 likes Essa é a meta desse vídeo Vamos ver se bate 5 likes também Depois aí no próximo a gente vai ir aumentando 6 likes, na verdade Tem um portal ali Beleza, né? Boa, matou ali o zumbi escudo Eu vou colocar um laser aqui Ok, tá vindo o zumbi escudo na fila do laser Boa, ainda bem, né? Que isso, mais portais Muito portal E agora vai vir a primeira horda de zumbis Bot spawn Que é o insame de sete robôs Eu já vou explodir aqui, ó Ok Gema Congela este aqui Mais laser Meu Deus Mais um portal ali Ok Ih Sumbi de sete robôs Aqui, colocar mais laser aqui Beleza Mais portais Não para de vir portal É muito portal Vamos lá Agora eu consegui mais 400 sóis Para plantar mais um feijão laser Segura aqui Certos robôs Congela aqui Ih, rapaz E agora vai ser a onda final Onda final Boa, GG GG nada Tem esses portais ainda Eita Eita Nós Apesar que os portais iam sumir Agora E um balde Chega de zumbi de portal, né? Chega de portal Olha isso Beleza 120 mil moedas 121 agora Ok A gente vai precisar de muito dinheiro, né? Porque a gente vai precisar evoluir nossas plantas Porque Marca vende é difícil Ok Vamos para a próxima fase, né? Que é a 9-4, né? Ok Pelo menos uma fase De estrela De estrela? É De estrela Beleza De esteira Ok Vem uma preza ali E a citra Uh, rapaz Citra Breaking time Ok Bits para evidia Vou colocar aqui Furacove Vai bem alguma Bits para evidia Normal Vamos Citra Vou colocar aqui E Bits para evidia E uma Bits para evidia aqui Olha onde que nasce um portal ali Meu Deus Ok Ok Ah, mentira Ativou o escudo bem na hora ali Ok Tamo de boa Ok Bits para evidia Ok Ok Joga para trás Furacove Salvando Papelga Meu Deus Espera aí, espera aí, espera aí Ok, né? Rapaz Os portais subiam mais rápido Que eu pensava, né? Ok Deixa eu paralisar esses zumbis aqui Esses zumbis que nascem Todos esses portais aí Que nasceram aqui na frente Estou em todas as minhas pontas Sacanagem Com medo, na verdade, né? Destruí e foi foda Ok Meu Deus O que é isso, cara? Joga para trás Ok Joga para trás É isso Ok Fura a couve Agora vai ser a horda final Deve vir um monte de portal E três portais Só que olha os zumbis que vem Olha os zumbis que vem Meu Deus Gemosa Meu Deus Joga para trás Isso aí Um zumbi ali Ok Bola de plasma Bola de plasma Tira-me ganho isso Que a citra tira Uma bola de plasma Uma plasma Gê-gê, né? E ganhamos a citra Tá caro, né? Tá caro as coisas aqui Tá caro Tá caro Ok, né? Beleza Beleza, né? Cícara Ok Vamos agora para a fase 9-5 Que é a última que a gente vai fazer nesse episódio Porque a Você sabe que a próxima fase, né? Que é a 9-6 Toda que a gente passa ela É uma fase secreta que a gente der Ih, rapaz Ah tá, eu pensava que era devorador Mas não é o devorador aqui nessa fase ainda não Ok Vamos tirar dessa vez o Lazy e pegar aqui a citra Vambora Vamos lá 9-6 Air Road Blockers Tô bom de inglês, né? A minha inglês tá uma maravilha Ok Tá havendo ali um subricone Já vou colocar um ímpio do gomelo aqui, né? Se tudo é vince assim Ó, ímpio do gomelo Que eu acho que é melhor Pão Tão Pão Ok Tadam 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 É, eu coloquei a gelivinha errado Mas tá atacando ali É o que importa Ok Tadam 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 Tem muito robô Tem muito certo Com inseto Lá vem Lá vem Congela já Que? Por que que não congelou? Não congela não? Então usa o ímpio do gomelo Ok Não congela O robô Alicone, né? Tem que dar cuidado com isso Talvez o alfaceback Nos outros tiras Congela, né? Pegar uma educa aqui E agora Lá vem a primeira onda Essa moeda aqui Lá vem Lá vem o cone ali Lá vem Lá vem Lá vem Congela? Ah, explode Que é A gente não congela Deixa eu ver É, realmente não congela Não é que nem no originato Que congela, né? É, também, né? É mod Isso ganha o mod Do planos de reação dos dois Então vamos lá Porque vai ter coisa diferente Depois eu vou fazer um tutorial Tem muita gente falando aí Como que baixa este jogo Vou fazer depois um tutorial Como ensinando Baixa este jogo Porque tem o site do criador Lá no canal do criador Mas tem muita gente Que não entendeu, né? Então acho que eu vou Eu acho que eu vou Gravar um tutorial Com baixa este jogo sim Vou explodir tudo aqui Meu Deus, velho Deberia ter pegado uma press, né? Mas eu não peguei Gema de certos robôs Gemosa Gema de certos robôs E agora vai ser a onda final Vai, vai, vai Ah, droga Mas, GG, conseguimos E ganhamos O canhão de coco, né? O canhão de coco Que é uma planta Do Mato dos Piratas Tá no futuro distante, né? Agora, né? Ok, tá caro pra galera É 500 Ok, né? Vamos pro jardim Ok, vou plantar aqui Uma planta Vem uma calêndula Beleza Já saí porque eu sou lá Então já saí porque eu sou maluco, né? Vamos voltar pro mapa Mas é isso, galera Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Eu quero inclusive receber todas as notificações Deixa seu like E tchau 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 Tchau